Música Você acredita naquele velho ditado que diz que onde há fumaça há fogo? E tá rolando muita fumaça, muita fumaça a respeito do Xbox Series S, um segundo console de nova geração do Xbox. E agora o site The Verge, um dos maiores sites de games e tecnologia do mundo, trouxe um vazamento de um documento oficial da Microsoft, que traz inclusive as configurações do console. E um recado bem importante, se por acaso você não concordar com a minha opinião, normal, eu respeito você, eu leio todos os comentários. Mas vamos discordar com educação, conversar, bater um papo, de repente chegarem até em uma conclusão juntos? Então comentem aqui embaixo com educação, vamos tentar sempre ser ser humanos melhores, ok? Então vamos ao vídeo. Então vamos à matéria do The Verge, se você quiser deixar o seu like aqui embaixo, se curtir o conteúdo, deixa o seu like, se curtir o canal e quiser saber notícias sobre o Xbox todos os dias, se inscreve no canal. Pra quem já é inscrito aí, meu muito obrigado. E eu vou gravar aqui, galera, sem corte, se tiver erro, errei e vai pro vídeo, vocês vão ver o vídeo ao vivo, não, né? Vocês vão ver o vídeo na estreia e no vídeo, ok? O documento vazado da Microsoft sugere o segundo Xbox de próxima geração. O documento menciona vários consoles do Project X-Card. O que que diz aqui embaixo, ó? A Microsoft vem planejando um segundo console, faz tempo, né? Faz tempo que a gente tem rumores sobre isso, mas que ela vem planejando a gente não tem certeza. Na verdade, é muita fumaça, como eu falei, e eu tenho praticamente certeza disso. Eu posso me ferrar? Eu posso errar? Muitos podem me criticarem depois, mas tudo bem. Eu acredito nisso e posso estar errado e as pessoas erram, beleza? Mais barato e com menos potência. Codinome Lockhart. Ele foi projetado para pegar a maioria das principais melhorias de próxima geração encontradas no Xbox Series X e fornecer-lhes a um preço mais baixo para jogos em 1080p ou 1440p. Ele vai a 1080p ou a 1440p, dependendo do jogo. Um documento recém-vazado da Microsoft, publicado no Twitter, inclui referências a este console Lockhart, que seria o Xbox Series S já vazado, e vários consoles Project Scarlet, no caso isso. Project Scarlet foi o nome que a Microsoft originalmente usou para revelar seu console Xbox Series X, antes de ser oficialmente nomeado. Vamos entender um pouco isso tudo a linguagem mais simples. Vazou e está vazando há muito tempo que Project Scarlet era um projeto da Microsoft que envolveria dois consoles, a princípio dois consoles, o Lockhart e o Anaconda. O Anaconda já foi revelado que é o Xbox Series X, e teríamos o Lockhart, que seria o Xbox Series S. Então, galera, entendam. Isso aí, para mim, é verdade. Eu não sei para você. Para mim, é verdade. Como eu falei, eu posso errar, mas vamos continuar sem enrolar. Ele foi o nome que a Microsoft originalmente deu, rumores sugeriram, dois consoles e tal, sobre os planos mais amplos do Project Scarlet. Eu acabei de adiantar isso aqui. Anaconda e Lockhart. A Microsoft gravou uma cobra Anaconda na placa-mãe do Series X, mas a empresa nunca discutiu publicamente seus planos Lockhart. Ela nunca falou, tá? Pode falar agora em julho, então vamos aguardar. Aqui, no Twitter, o Tom R. colocou aqui a placa do Series X e aqui tem o Anaconda. Beleza? O documento vazado também menciona o modo de perfil Lockhart. O que é o modo de perfil? Se eu tenho um dispositivo que ele trabalha de um jeito ou de outro. Então, ele vai ter um modo de perfil diferente. O DevKit, codinome Dante, que é o DevKit do Series X, permite que os desenvolvedores de jogos habilitem um modo Lockhart especial que tenha um perfil de desempenho que a Microsoft quer acertar com esse segundo console. Tipo, o perfil de desempenho compatível com outra configuração de hardware. Que vai vir aqui a seguinte. Entendemos que inclui 7.5 GB de RAM utilizável, uma velocidade de CPU ligeiramente subtraída e cerca de 4 Teraflops de desempenho em GPU. Opa! O Xbox One X tem 6 Teraflops? Para aí! Para aí! Porque 4 Teraflops na tecnologia RDNA 2, na nova arquitetura também, eu não entendo muito bem também de tudo isso, mas é uma tecnologia que dobra praticamente a potência. Eu não sei se dobra, mas é muito melhor. É outra tecnologia muito acima do RDNA 1. Então a gente tem que entender que 4 Teraflops na nova geração serão muito mais do que 6 Teraflops na geração atual de GPU. Só que memória RAM, ele tem menos do que o Xbox One X. Tem 12, né? 12 GB. Então seria um console para atingir aquilo ali. 1080p, 1440p. E aqui também diz que o Xbox Series X inclui 13.5 GB de RAM utilizável e tem como alvo 12 Teraflops. Então seria mais fraco do que o Xbox Series X, mas em potência, em poder computacional, mais forte que o Xbox One X, mas não tendo memória RAM suficiente para chegar a 4K. Deu para entender? É meio confuso isso, né? Porque eu botei outro console que vai ser inferior ao console atual e será um console de próxima geração. Só que um console de próxima geração mirando aqueles consumidores que não tem condições de ter uma TV de nova geração... Uma TV nova, no caso, né? Eu não tenho condições de comprar uma TV nova, de ter uma TV nova, mas eu vou poder comprar. Você que não tem condições de pagar muito caro no console, vai poder comprar um console mais barato. Mas nós não sabemos quanto mais barato ainda. Tá? Rumores aí. Tem rumores de 200 dólares, que aqui no Brasil com certeza vai virar 2 mil reais. Eu não sei. Posso estar errado? Mas já é muito mais barato do que os prováveis 4 mil, 5 mil reais prováveis, possíveis, do Xbox Series X. Então já seria um preço muito mais barato. Mas eu acredito que eles vão conseguir um preço mais barato ainda no Brasil. Mas o problema é que a gente já tem o Xbox S e o Xbox One. Então provavelmente a Microsoft vai descontinuar esses consoles pra ter no mercado apenas esses dois consoles. Ou o X e esses dois. Provavelmente isso deva acontecer. Eu acredito nisso. Eu não sei você. Se você não concordar comigo, não tem problema. Comenta aqui embaixo. A gente bate um papo. Eu respondo. Mas tenta ser educado. Tipo, faz com educação o seu comentário ali que eu sempre respondo. Não tente humilhar. Não tente colocar palavras ofensivas. Então vamos conversar sobre videogame com educação. Isso é muito legal. E a gente bate um papo sempre. Não tem problema. Eu tento responder ao máximo os comentários por mais que eu não esteja conseguindo. Ok? Os desenvolvedores poderão usar esse modo Lockhart pra testar seus jogos contra esse perfil. Tipo, eu tenho um jogo lá. Eu tô desenvolvendo. Agora eu desenvolvi pro Xbox One X. Agora vamos fazer uma otimização pra ver se ele roda no modo Lockhart que vai usar esses recursos que a gente falou antes. Então, isso aí, galera, praticamente confirma que teremos um Xbox Series S. Praticamente confirma. Eu acredito que já tá confirmado. Posso errar, mas eu acredito. Então vamos lá. Então, galera, o Lockhart para jogos de 1080 ou 1440. Duas das resoluções mais populares usadas pelos monitores de jogos para PC atualmente. Então a Microsoft, ela vai até atingir a galera do PC. Não quem é fanático pro PC, que não vai sair do PC. Mas a galera do PC aí, ó, que tem um monitor que roda no PC e vai poder comprar um console mais barato, que tem uma tecnologia boa e até às vezes melhor que a do PC que ele tem. Vamos ver se realmente isso se confirma. Eu sou meio louco, mas pode ser que aconteça. Então, cara, isso aí é uma jogada legal porque vai atingir um público gigante que não tem uma TV 4K. Gigante, galera. Se concordarem comigo, se não concordarem, como eu falei, comenta aqui embaixo. Eu acho que é bem válida... Eu acho que é bem válido a gente conversar, a gente discutir legal sobre isso. E lembrando que é bem válido também falar sobre videogame. Eu não tô tendo tempo de responder vocês nos comentários. Às vezes eu não consigo responder, mas tem live lá na Twitch. Quase todos os dias eu consigo fazer live. Hoje vai ter live. No momento desse vídeo, provavelmente já vou estar começando a live ou vou estar pra começar a live lá na Twitch pra bater um papo, falar sobre videogame, falar sobre jogo antigo, falar sobre jogo novo, falar sobre o futuro, sobre o passado, sobre a gente. Falar sobre o que a gente gosta, que é videogame, que é Xbox, que é jogar videogame. Então pode ir lá na Twitch. O link tá aqui embaixo na descrição. Eu vou fazer live agora lá, provavelmente todo dia, quando der. Beleza? E eu tenho outro recado que pra mim é super importante pra dar no final do vídeo. E pra você também, com certeza, você que curte o canal, isso vai ser muito importante o que eu vou falar agora. O canal tá crescendo. Graças a Deus, agradeço a todos vocês que deixam likes nos vídeos. Agradeço muito. E eu tô vendo que eu tô me afastando um pouco de você que curte o canal. E não é porque eu quero, é porque é muita gente mandando mensagem. Eu não tô dando conta. Eu não tô dando conta de responder sério. E não é porque eu não quero, é porque eu não consigo mesmo, tá? Eu peço desculpas pra todos que não estão sendo respondidos nos comentários, no Instagram. A única rede social onde eu consigo responder a galera é lá no Twitter. Porque nas outras tá bem complicado. Eu não tô tendo tempo. Então, pra tentar resolver isso, eu tô fazendo lives todos os dias lá na Twitch.tv. Não na Twitch. Tem um link da Twitch, do canal da Twitch, do canal só Xbox, aqui nos comentários. Então, vai lá na Twitch. Hoje vai ter live bem legal, falando sobre game, falando sobre jogos velhos, conversando sobre videogame. Às 9 horas da noite, isso, agora são 7h58. Hoje teremos uma live. Então, essas lives estão servindo pra mim, pra me aproximar de vocês. Pra gente bater um papo legal sobre videogame. Eu não consigo responder o comentário, mas eu consigo fazer uma live e bater um papo com todo mundo, tá? Claro que eu vou tentar responder os comentários de todos. Eu acho que eu tô com 4 dias de comentários atrasados pra responder. E até mais, de repente eu pulei algum comentário. Mas eu peço desculpa de coração, tá? Então, se curtiu o vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Já, isso é só Xbox. Falou, tchau pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho